ai que gostoso mamãe! veio passear na caixa do vovô, ai que gostoso meu amor, diga vou passar meu réveillon de branco e azul, oi gurias tudo bem hoje vou começar a gravar um vlog que a gente veio pra Itapema aqui na praia onde meu pai mora e é a primeira vez que a Cecília vai curtir a praia então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês e ai gostou? mais ou menos e ai filha? ai que gostoso mamãe! vem água pronto tá feita a praia da criança, piscina, baldinho, regador, ai que delícia mãe! o buchinho de fora? eu nem posso falar mais o seu também tá de fora amor? e ai que gostou? e ai que gostou? voltamos da praia meu cabelo tá uó do morogodó, já fomos até almoçar e agora a gente vai ficar com um ficar aqui em casa, porque o pessoal não é muito fã de praia, e também é muito sol casa da Cecília, né? Então a gente ficou lá de manhã vamos almoçar, tô cheia de sarda do verão eu sempre tenho muita sarda e aí meu cabelo tá sujo, nem lavei que depois a gente vai pra piscina e tal, e aí imagina a festa do vô aqui, ó Pega vô! Meu Deus! Canta a bolinha, amor 1, 2, 3 Pega e parada Tchau, filha! Tá com o vovô Tá com o vovô Beijo! Tá com o vovô Daqui a pouco ela aparece ali, ó Olha lá a cabeça Você tá com o seu vovô? Hein, meu amor? Você tá com o seu vovôzinho? Eu vim passear com o meu vovô Veio passear na casa do vovô Fiquei com o papai Hein, amor? Você foi pra praia Você foi pra praia na casa do vovô? Ó, a mãe falando com a Cecília Você foi pra praia hoje? E se foi, amor? Pra praia Onde é que tem água? Onde é que é a água da praia? Onde tá a praia? Onde tá? Onde tá? Tá lá Fala, a gente veio num restaurante muito lindo Que dia, hein? Ai, que vovô Agora a gente vai conhecer um condomínio aqui em Porto Belo De carrinho Onde é que o dia, né? O carro vai ter uma função Tem sensor de calor, de presença Expressão facial Aqui já começa também a entrada do bairro Toda entrada do bairro tem esses bolas Então a gente vai ter posteriormente Uma entrada de lá da BR-101 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A tia Keia. Você tava penteando o cabelo da tia Kécia? Pentei de novo. De novo. Da tia Kécia, como que pentei o cabelo dela? Qual cabelo que vai ser agora? É um mesmo. Esse? Cimento sim. Quem que caiu na piscina? Do nada, um pinto molhado que caiu na piscina. Pegando a bolinha, né? Pentei a filha. Ah, o celular é mais legal. Hein, filha? De você. Ô, mamãe tá descabelada. Você podia pentear a mamãe, né, filha? Ai, a Cece. Pentei o cabelo, então. Cece. Ai, vai pentear o beijo. Ó o adinho, ó o aljinho, mãe. Pentei a cabelo da Kécia. Era o beijo. Ela tava ali, ela puxava aqui. Ela viu que não conseguia pegar todo o cabelo. Pegava só o beijo. Você tá penteando o beijo? Tá penteando o beijo, amor. A cara dela. Agora te aquece. Agora te aquece. Peguei tranquilo. Por quê? Tô correndo! Então, conte. Um. Um. Dois. Dois. Três. Gostosa, olha a velhosa. Outro livro, Jay. Mais um livro? Eu não lia mais um livro. Mais um. Mais um. Três livros, Jay. Qual que você gosta mais? Qual que é mais legal? Esse? Esse é mais colorido, né? Então vamos ali. Vamos começar no começo. Cadê a ovelhinha, então? Mostra pra Jay, onde é que tá a ovelhinha. Cadê a ovelha? Na primeira página. Cadê a ovelha, filha? Onde tá a ovelha? Cadê a ovelhinha? Não. Ali, ó. Ó o dedinho. E como é que ela faz? Assim? A tia Jenny veio brincar com você hoje, filha. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. A minha mãe acabou a brincadeira. Pra ficar a minha mãe, beijo. Brinca com a Jay. Ela não pode ver a mamãe, que ela quer a mamãe. A tia Jenny veio brincar com você hoje. Veio. A tia Jenny veio brincar. Que gostoso, amor. Nós estamos voando. Estamos voando. É carinha. Eu tô, assim, gravando cada dia um pedacinho do que acontece aqui, né, gente? Porque não tô gravando um vlog contínuo. Tô só gravando um resumão, assim, Das nossas férias aqui no meu pai. Só pra guardar de registro, assim, de lembrança. Não tá saindo nem um vlog completão. Com, né, continuidade. Então, cada dia eu gravo um pouquinho. E vou postar aqui pra vocês dessa forma mesmo. Pra gente guardar de recordação, né, Nossas férias aqui. Nossos momentos especiais com os amigos. Ontem a minha madrinha veio aqui com as minhas primas. Né, deram um banho na Cecília. Então, foi uma delícia. E aí, eu tô gravando cada dia um pouquinho do que tá acontecendo. Hoje já é dia 31. Vai ser a virada. A gente não vai sair de casa. Vai ficar em casa mesmo. Vai ter fogos na praia. Mas eu acho que a gente não vai por conta da Cecília. Ela vai estar dormindo. Então, a gente não vai acordar ela também. E aí, eu tô gravando, assim, um pouquinho pra vocês. Hoje, a Jenny e o Johnny, que são nossos compadres, vieram aqui na casa do meu pai almoçar com a gente. Passar um tempinho aqui. De tarde, a gente vai pra piscina. Vai aproveitar um pouquinho. E eu tô gravando, assim, um meio aleatório aí pra vocês. Mas espero que dê pra vocês entenderem um pouco do vlog. Dê pra vocês aproveitarem esses dias aqui com a gente. E ó lá. Ó lá. Por aqui, já estamos de banho tomado. Pronta pra dormir, naninha. Diga, eu vou passar meu réveillon de branco e azul. Eu vou passar meu ano novo com o de branco e azul. Paz e tranquilidade, né, filha? Diga, feliz ano novo, gurias. Feliz ano novo. Muita paz, muitas alegrias. Né? A mamãe vai se arrumar ainda. Muita paz, muitas alegrias. Muita paz, muitas alegrias. Muita paz, muitas alegrias.